Em sua incansável saga contra os comunistas, o soldado finlandês Lauri Thorne se juntou aos Estados Unidos na Guerra do Vietnã e a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Se é a sua primeira vez por aqui, convido você a acompanhar o nosso trabalho, se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like ao final deste vídeo. Todos os sábados, às 19 horas, tem vídeo novo e você que nos acompanha há algum tempo, nos apoie. Clique aqui, nós temos projetos exclusivos para você, querido apoiador. Entre os grandes nomes de guerra, não há nenhum como Lauri Alan Thorne. Nascido na Finlândia em 1919, ele lutou por três nações diferentes durante a sua instigante trajetória pela sua terra natal, pela Alemanha nazista e pelos Estados Unidos da América na Guerra do Vietnã. Mais do que gostar de estar à frente de batalha nas guerras, Thorne odiava comunistas. Considerado uma lenda no campo de batalha, ele foi condecorado com a Cruz de Mannerheim, na Finlândia, com a Cruz de Ferro, na Alemanha e ainda com a Estrela de Bronze e Dois Corações Púrpuras pelos Estados Unidos da América. Foi homenageado com um prêmio que carrega seu nome e que é entregue a um merecedor boina verde, os Green Berets, das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, por suas ações na atualidade. Aos 19 anos, em 1938, se juntou ao exército finlandês, foi designado primeiramente a um batalhão de infantaria. Um ano depois, enfrentou a sua primeira guerra e ali começava a sua jornada pessoal contra os comunistas. Durante a Guerra de Inverno de 1939 a 1940, a União Soviética queria uma parte do território da Finlândia para ser usado como estratégia de guerra. Os finlandeses se recusaram e partiram para o combate, que culminou em um desastre para o Exército Vermelho. O episódio mudaria para sempre a vida de Thorne, que chamou a atenção por seu desempenho em combate e também foi enviado para ser treinado como tenente. Com a rendição de seu país para a União Soviética, Thorne, enfurecido, acabou viajando então para Viena e decidiu se juntar às Waffen-SS, as Forças Armadas de Adolf Hitler. Quando a Alemanha nazista invadiu a União Soviética, a Finlândia foi uma das aliadas e, sedento por vingança, Lahren, já um tenente da SS, voltou à frente do Exército. Em pouco tempo, foi promovido a capitão. Em 1942, Thorne ganhou uma cruz de ferro e, apesar de se ferir gravemente em um dos confrontos, se recuperou e voltou à ação. Um ano depois, seu batalhão ficou conhecido como o Destacamento Thorne. Ele inspirava soldados ao seu redor, sendo considerado como herói em sua terra natal. Suas habilidades eram tamanhas que o Exército Vermelho colocou um preço por sua morte. Ele foi o único cujo a morte seria recompensada. Todavia, nem isso foi o suficiente para que conseguissem matar o temido combatente. A situação começou a ficar mais complicada quando a Finlândia se rendeu e assinou um acordo de paz em 1944. Thorne, no entanto, continuou lutando com os nazistas. Mesmo sendo certa a derrota do Terceiro Reich, Lahren resistiu e se juntou aos últimos movimentos contra as tropas soviéticas. Com o fim da guerra, precisou se entregar aos aliados que os prenderam junto com outros prisioneiros de guerra alemães. O homem impressionou novamente e conseguiu fugir, viajou de volta para sua terra. Em uma série de sentenças, prisões e fugas, foi finalmente perdoado pela Justiça, que não mais considerava um herói de guerra, mas sim um perigo naquele momento. Vendo que sua vida já não era mais a mesma coisa, ele decidiu então buscar refúgio nos Estados Unidos. Em 1954, ele entrou para as Forças Armadas. Sua experiência anterior fez com que acabasse nas Forças Especiais dos Estados Unidos. Foi quando mudou seu nome para Larry Thorne. Em sua avaliação no Exército dos Estados Unidos, um oficial relatou que não conheceu nenhum oficial de sua classe a quem ele poderia ser comparado. Ele tinha mais de 40 anos, mas tinha uma capacidade física de uma pessoa de 25. Ele atuou em diferentes missões ao redor do mundo como Forças Especiais. Até que foi escalado então para aquela que seria uma parte importante da sua história. E claro, concluiria também a sua vida. No ano de 1963, foi indicado como consultor na Guerra do Vietnã. Dois anos depois, em 18 de outubro de 65, Larry estava supervisionando uma operação em seu helicóptero com mais três soldados. Até que o helicóptero desapareceu sem nenhuma pista. Por 20 anos, a sua morte ficou em aberto, com muitos pensando que ele estava vivo e escondido. Outros acreditavam que o finlandês tinha se entregado aos soviéticos. Em 1999, os restos da aeronave foram localizados e em seu interior cadáveres humanos foram encontrados. Dentre eles, Larry Thorne. Seu corpo foi enviado de volta então para os Estados Unidos e após um exame de identificação, constatou de que era realmente Larry. Ele recebeu uma honraria como major e foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington. Ele é o único ex-soldado da SS que está sepultado em meio aos mais respeitados soldados americanos. Gostou dessa história? Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.